Música 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 o que é isso? Eu sei que aqui há um coração, mas... O que é isso? Eu sei que aqui, a gente não quer que eu falasse para mim nada, mas eu quero que ela não dê a minha vida. Eu não sou uma mulher, mas eu não quero que eu tenha a minha vida. Eu não quero que você que eu estou fazendo isso, mas não quero que você fique na vida, mas eu não quero que você fique em casa, não quero que eu tenha a minha vida, O que é que você quer dizer? Máquinha não garante se garante nele, a não quer dizer? Ela quer dizer, ela quer dizer, atouamode, atada, atouamide, atouveli, a خarição dela, a bati-filei. Como isso? Só, quando, não quer dizer, responde a pão, não é. Como você está na mão? Aqui a chamada, eu disse, não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer? Boa noite. Obrigado. 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 Pudendo. Onde? Onde? Eu? Se você nunca consegue exigir os casos. Nos家 sa va coupando, eu já estou falando da smileda, eu falo que só você atualiza. Então, se vê aquilo que você faz com você entre óvitamente é norte, quais você achosta para aqui entre os seus sonhos. & eu te envoisi吗? Não é, não? o Flamengo, a cabeça é embora. O UNI A Luper talofia a DIABU. A DIABU da a DIABUHA também se aponta a健ar, o outro que... o outro se diz. O outro que ele faz com a cidade de Albu. Isso não faz nada para você. Seu irmão só dobrou! Eu sei que... vou você dizer de uma coisa agora row há frente no congura 動'veOME Coletive... Coletive Justine Coletive Justine Coletive Justine Coletive Justine Coletive Justine Tchau. Tchau.